Vamos bailar o bailado do Deus morto Vamos bailar o bailado do Deus morto Vamos bailar o bailado do Deus morto O Deus morto O bailado do Deus morto O bailado do Deus morto Vamos bailar o bailado do Deus morto Vamos bailar o bailado do Deus morto Vamos bailar o bailado do Deus morto O Deus morreu! Oh, Deus pelo dobro, teu cabelo ondulado, era curtido como de mulher, de mulher, de mulher. Oh, Deus pelo dobro, teu cabelo ondulado, era curtido como de mulher, de mulher.